A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Meus amigos de TAPES, paroquianos, também visitantes, quero convidar para a nossa festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que vai ser no dia 2 de fevereiro, já antecedida com o tríduo. Então preste atenção para a programação. No dia 30, sábado, nós teremos a primeira missa de noite, 20 horas, lá no Campo Municipal. No segundo momento, segunda noite, nós vamos fazer a oração da missa, lá na Capela dos Navegantes. E na terceira noite, também 20 horas, prezamos lá dentro da Vila dos Pescadores. O tríduo nos ajuda a preparar espiritualmente esta festa. E no dia 2, meu amigo, dia 2, às 8 horas da manhã, saímos com a imagem em direção às águas e fazemos a nossa procissão fluvial. Depois retornamos e desejamos rezar a missa contigo às 10 horas da manhã. A missa festiva em homenagem a esta padroeira. Depois também temos um almoço para levar para casa. Podem também procurar o ingresso e ajudar a nossa comunidade. Desejamos desde já que se sintam bem acolhidos e que esta Santa Nossa Senhora dos Navegantes nos conduza a todos bem felizes e serenos nestas águas da vida, como é o Seu Filho Jesus, caminho, verdade e vida que nos leva ao Pai. Muito obrigado. Sinta-se bem convidado. Sinta-se bem convidado.